Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. Eu não fui, tenho que ir, mano. Galera, bonde do sertão é com o seu seguido, viu, mano? Tinha que ter como escolher a equipe, né, mano? Mareca, calabou. Tava se fã de risada, né? Cadê? Não. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que tem no mapa pra gente. Fala aí, mano. Bonde do sertão, mano. Chega aqui alguém, chega aqui alguém, chega aqui alguém. Ah, também nasci com arma, já ia falar. Aqui, Mareca, aqui, Mareca. Eita, caralho. Que isso? Cadê, cadê, cadê? Nossa! Rapaz, eu caí de cara ali com o Eric ali, velho. Vem, Mareca. Eu não sei nem como eu te matei, né, já? Tava morrendo. Você não sai porque você não matou. Caralho, Mareca, tem Mareca, tem Mareca, tem Mareca, velho. Que isso, mano? Ah, Eric, pelo amor de Deus, sai desse tanque. Vai estragar o mata-mata mesmo, igual você fez aquele dia. É sério que vai fazer isso, Eric? Ah, o Mareca também tá com o seu reclamo. Eu não, não tô pensando não, tá dois. Eu não vou pegar então. Matar, matar. Vou pegar. Ah, eles vão pegar, pode voltar, pode voltar. Não, 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 não. Eles vão voltar. Eles vão pegar, pode... Não, eles vão pegar. Aí, o Mareca não... Aí, o Mareca não deixou. Então vai, pode usar, pode usar. Se usar, vai ficar chorando. Peguei, pega aí, pintado. Eles vão pegar agora. Então destrói. Destrói todos. Deixa só a gente dentro, então. Destrói todos aqui. Bora, bora, bora. Só o que eu vou pegar, vamos pegar agora também. Ok, ô, cara. Não atira de mim, não. Mesmo pra destruir outros que tem aí, ô. Beleza, beleza. São de chores. Sai do tanque aí, mano. Desce aí, RD, desce aí. Calma aí, o Duque tá aqui dentro. Ele tá atirando em mim, ele tá atirando em mim. Eu vou fugir, calma aí, calma aí. Sai do tanque aí, mano. Vai no mapa do lugar. O Duque é o Marelixo ali, que tá ali bobando junto com a RD. Só vamos, só vamos, só vamos. Você pode destruir os que tem no mapa. Você pode destruir os que tem no mapa. Não sei se tem mais, não. Destrói, deixa só as armas. Olha o RD pelo tanque. Rapaz, na hora que esse tanque acabar, meu filho, cê segura, tá? Depois não vai chorar não, hein? Errou! Não, e o pior que eles ainda tão conseguindo perder. É, isso é engraçado. Eu nem te atirei, viado. Porque eu tô... Mas eu não tô atirando, filho. Eu tô esperando cê destruir o tanque, vocês falarem. Tá passando ao meu, mano. Me mataram com bomba aqui, mano. Então cês tão usando também, meu parceiro. Me mataram com o tanque aqui, então cês tão usando. A gente falou, mas tu viu a gente... Mas mesmo assim, cê tá falando aí que o Lucão te matou com o tanque, mas me mataram também. Mas me mataram de tanque, meu filho. E eu tô destruindo os tanques, mano. Me mataram, porque eles me explodiram. Quem que tá de tanque, meu time? Eu não tenho. É, porque ele atirou, não sei. Puxa, a Pac saiu na minha frente, eu não matei ele. Eu tava de tanque. Me matou de tanque, porque cês tão falando que eu tô matando de tanque. E depois tem outros de vocês tão falando que destruiu os tanques. Maureka, quem começou pegando o tanque, Maureka? Foi o Eric. Mas eu saí logo e fiquei. Aí quem pegou logo e pediu. Saiu nada, saiu nada. Saiu não, saiu não, saiu não. Ficou seu, Maureka. Ó, tem um tanque lá, ó. Tem um tanque lá, ó. Eu vou atirar o Lucão, ó. Não, um tanquezinho vermelho. Um tanquezinho vermelho é do time... Não, eu já destruí. Tá no outro tanque, é o Lucão. Não sai então, não, Lucão. Não sai não, fica aí. Não, mas não. Falou que ia usar? Vou usar, ué. Não, mas não vai matar não, viado. Deve ficar matando não, Lucão, caralho. Ué? Não, o seu time tava matando agora, rapaz. É, me mataram? Ninguém... Eu tava matando de parte de cima. Estranho, o Lucão é o último. Então, o Lucão me matou então, né? Eu continuo porque o pessoal do time tá com a gente. Eu matei o cara do meu time, né? Eu matei o cara do meu time. Eu matei o cara do meu time, né? Eu matei o cara do meu time. Eu matei o cara do meu time, né? Eu matei o cara do meu time, eu matei o cara do meu time. Como assim? Ele tá explodindo tudo aqui, porra? Explodiu os outros tanques. Matou duas vezes, caralho. Fica no tanque aí, que mesmo assim morreu. Ih, morreu no tanque lá, matou. Acabou os tanques. Também não é invencível, não. Acabou. Eu destruí, eu acho que uns quatro são tanques. Agora não tem mais nenhum no mapa, né? Pronto. Ai, mata o Eric na facada aí, mano, pra eu largar a mão. Largar a mão, como que larga a mão? Largar a mão de ser bicho. Largar a mão de... Ele tem mais que ir. Ele tem mais que todo mundo, né? É, é. Mais que todo mundo. Eu acho que eles não sabem. Eu acho que eles não sabem, eu acho que eles não sabem. Ih, o palhaço tá morto ali, mano. E eu tô atirando ele. É que vocês não sabem, mano, mas vocês tem mais que ir, porra. É, tá ligado. Mais que todo mundo. Mais que todo mundo. Esse ali é o principal. Mano, eu vou ter que ligar na CPFL pra vir trocar a caixa de força, mano. Caralho. Porque tá caindo. É só aqui, eu fui lá na vizinha, a vizinha falou, ah, tá tudo de bom aqui. Tá tudo de bom aqui, namorado aqui, pá. Namorado, namorado. Tinha vergonha dela achar cortou a luz de casa aqui. Isso aconteceu, começou a diminuir, velho. Como se você estivesse abaixando a luz num controle. Ixi. Começou a acontecer isso. Aí... Tivem aquelas alavancas, né, Alyson? É, mano. É, tipo isso. Parece que eu estava num... Ó a viagem. Um filme erótico apagando a luz. Credo. Em câmera lenta. Aí eu ligava a geladeira, acabava a energia. Aí eu ligava o PC... Acabava a energia. Acabava a energia do bairro. Ô, louco, Eric, você não sabe atirar, não? Ah, cara, velho. Nem te vi. Porra. Nem te vi. Nem te vi. O Eric veio correndo na minha frente e matou a gente. Fala atrás da planta pra mim. Tem tanque ainda funcionando, viu, mano? Ah. Não, velho, não pega não. Não, não. Ah, eu estou vendo um par do duque. Vou mostrar só para vocês aqui. Eu vou explodir. Não, eu não estou pegando um tanque, não. Não, ele está explodido. Ele está explodido, ó. Não está não. Ah, não está? Não, não está não. O chapak está no tanque, não. Não, não, não. Vou matar não. Só mostrar para vocês. Destrua o da sua frente. Destrua o da sua frente, chapak. Eu não sei. Destrua ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Olha lá. Como é que deu esse teste daí, velho? Ah, eu deixei um de frente pro outro. Um morangue explodiu na sala. Olha, o RD não perdoa, velho. Eu estou colocando a explodir aqui o RD. Que perdoe, velho. Aqui, eu achei. Deixa todos amontoados ali, ó. Bora. Eu estou pegando aqui o lança granada. Peguei. Já era. Tchau, tanquezinhos. Um do ladinho do outro. Porra, dei mais aqui, mano. Eu acho que a gente está... Mais aqui. Estou dando resposta. Alguém sabe... Alguém sabe se o cara colocou a favela lá, mano? Ah! Vai aí, velho. O maior explodiu no tanque, eu estou me matando. Eu sei não. Vocês sabem, os colocaram, chapak? O que? A favela. Não, ele não está online, mano. Eu mandei para ele, mas ele não está online, tá ligado? Isso! Que isso! Caraca, velho. Caraca, velho. Isso aí está com... Mano, eu nunca vejo Alisson, velho. Está nervoso pra caramba. E o cego, man? Ô, mas eu fiz os óculos aqui. Você só me matou porque eu estava recarregando. Menino? É, e está no matagal ali, velho. Está. E misera. Ué, é legal esse matagal. Vamos atirar no pé. Mano, teve o que a gente jogou antes do Red Dead, que eu achei foda, velho. Aquela pistola zona do Revolta. O RD aí, o... Aga lá, adorado. O RD, eu tenho muito tudo aqui. A desgrava. A gente sabe o que a gente tem que fazer, velho. Antes de começar o mata-mata, quando a gente for postar no YouTube, fazer um introzinho de um minuto. Só avisando para a galera, tipo, e deixando o link do comando na descrição. Porque muita gente não sabe o que a gente joga, velho. De manhã. E aí, se a gente fazer um vlogzinho de um minutinho... Galera, aqui na descrição, corre, só para o pessoal do PC. Caraca, mano. Lança-granada pura, assim? Mas o Lucão está muito bugado, velho. Olha esse lança-granada aí, pô. Toma, então. Morre não, moreca? Estou com o lança-granada aqui, ó. Estou com o lança-granada aqui, ó. Caraca! Estou com o lança-granada aqui, ó. Tapa na cara aqui, viado. Beleza, eu peguei sniper. É, eu tenho que ler logo na lança-granada. Os caras usa mesmo, né? Estou com a testosterona, moreca? Você com a testosterona, moreca? E nem o moleque que eu abriu, moreca? A mãe já repausou. Ah, velho, velho, está mirando no Duque. Está mirando no Duque, velho. Ixi, sai fora doido. Miserável, miserável. Sem educação. Ah, moreca, como você não morre, mano? Ah, moreca, tira sua máscara, mano. Não, pode tirar sua máscara, moreca. Cara, doido. Tu estava na minha frente, tu estava na minha frente. Eu matei. Não, não, soco não, soco não, soco não. Que soco, né? Matação, soco. Bate, soco, frotida, velho. Bate, soco, frotida, velho. Bate, soco, frotida, velho. É que o taxinho achar o C, velho. Sai, você entra da árvore, pô. Soco, velho. Olha isso, velho. O que não morre, não, né, velho? Quem? Toma. Você, mano. Demora do caramba para morrer? Pô, essa é uma manhã, velho. Não, velho, por que eu não peguei o vocês aí? Como é o Tomás que está pregando por dentro do mato, a gente tem... Ah, né, tá. Começou, começou. Depois quer falar do RP lá, mano. Toma aí. Ô, mano, tem que ter uma hora tanto para rodar. Não, mas falando sério. E no... E antes quando... Não é de saber onde o cara está dentro do mato. O controle. Quando... Como é que fala? Quando a gente vendia a conta mod com o rolinho infinito. Ai, caramba. O rolinho infinito é... É, você ficava rolando sem parar. Ué, mas como assim, velho? Você segurava o quadrado, ele ficava rolando sem parar. Uou, velho. Só porque eu estava recarregando. Tipo, você segurava o quadrado, ele ficava girando, 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 girando. Colando para o lado. Colando para o lado, girando para o outro. Nossa, velho, o Duke desgramado, velho. O Duke morre, velho. O Duke morre, velho. Maluco, esse rolinho... Ainda está caladão, velho. Mora. É, vem daí. O que foi, Eric? Você que está calado, falou só agora. Eu, velho. É, velho. Eu acho que está... Esse rolinho infinito aí, velho, tinha gente que pagava R$50,00 na conta, por causa desses rolinhos. Mas existe até hoje ou não? Não, não, já. Vixe, era... Já acabou. De antigamente, não. Não durou muito, não. Durou, tipo, uns 4 meses. Aí o Rockstar começou a desbugar. O mod menu cantava, velho. O que é isso? É um 10 naquela época. Não dá isso mesmo. Mano, olha o Eric bugando ali no chão, velho. O Eric dá uso quando tá aqui. Olha, fiquei mó cota no Tonho que ela mata nos... Tchunaron, tchunblazer, tchublazers. Tchunblazer. Obrigado.